Terminam nesta quinta-feira as inscrições para o concurso público da Prefeitura de São José dos Campos. São 40 vagas disponíveis para médicos, analistas em saúde, assistente técnico em saúde, auditor tributário, analista em gestão municipal e analista técnico. Segundo a Prefeitura, a previsão é de contratação imediata. Carolina Silva. As inscrições podem ser feitas no site www.vunesp.com.br até às 8 horas da noite da próxima quinta-feira. E a taxa é de R$ 56,50 para quem tem nível técnico e R$ 82,20 para quem tem formação superior. Das 40 oportunidades oferecidas, 30 são para a área da saúde. Os médicos que forem selecionados vão trabalhar nas unidades de especialidades de saúde e nas unidades de pronto atendimento. De acordo com a Prefeitura, as contratações devem ser feitas logo depois da conclusão desse processo seletivo. Agora nós vamos falar sobre os salários. Eles podem variar de R$ 1.435,30 até R$ 6.802,52. E algumas funções ainda têm adicionais. O edital com todas as informações está no mesmo site de onde pode ser feita a inscrição. Então vamos só relembrar. O cadastro tem que ser feito até às 8 horas da noite dessa próxima quinta-feira, dia 25 de outubro. Carolina Silva, de São José dos Campos, para o Repórter Setorial. E aí E aí E aí